Rapaziada, é o seguinte, cara, eu vou ensinar a rataria da rataria pra vocês aqui, que é o seguinte, família Isso é no 128 check, só que eu não sei se funciona no 64, mas quem souber converter smoke do 128 pro 64, é só fazer, fechou? Seguinte, rapaziada, rataria, rush B, estouradão, rápido Como é que você faz, família? Seguinte, cara, o seu time todo tá rushando, quando você tá no respawn mais pra trás, o seu time dá a calde rush B Vou ensinar pra você uma smoke e uma bangzinha aqui pra você chegar chegando, hein? Você vai vir aqui, vai alinhar nesse caixão aqui, ó, alinhar aqui nesse canto e vai mirar aqui, ó, você tá vendo aqui, ó, aqui mais ou menos? Você vai correr daqui até aqui no shift, vai segurar o shift, vai daqui até o vaso aqui, olha, no shift, entendeu? Você faz mais ou menos assim, olha, lançou, jump troll e pula aqui, tá ligado? Aí a smoke vai cair assim, família, vai cair lá no CT, tá ligado? Da base pro CT, e na hora que você faz a smoke já completa com a bang do Zayou aqui, olha Então é ficar mais ou menos assim, rapaziada, rapidão, olha Alinhou rapidão, pum, toma, correu, fez a smoke, bang do Zayou, tá ligado? Bangou o Zayou, tá ligado? E seu time rushando Por que isso? Vai ser um estouradão meteoro na B, mano Que aí vai regaçar os caras com dois pés na porta Muita gente gosta de rushar B, mas muita gente não faz isso A bang chega a ser mais importante do que a smoke Porque como eu já falei, a bang, já falei no vídeo anterior A bang, ela vai chegar ao cara que estiver tentando bater banana, entendeu? Então façam isso com dois pés na porta que vai dar muito certo, família Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Pra ajudar a bater 10 mil inscritos, família Tamo junto demais e é nóis